Oi, mais um vídeo, mais uma oportunidade de ouvir e de contar uma história maravilhosa. Muito bom ter a sua companhia por aqui. Já peço seu like, sua inscrição, ative o seu sininho, maratone, compartilhe. No final você deixa o seu comentário, quero te conhecer e saber a sua opinião. A nossa história de hoje é sobre Sônia. Vamos conhecer a sua história então? Ela nasceu plebeia, era a quarta criança de Carl Augustus e de sua esposa. Cresceu num bairro de Vintere, onde concluiu seus estudos secundários em 1954 e logo em seguida estudou desenho e moda. Posteriormente, mudou-se para a Suíça, onde continuou estudando moda e também estudou contabilidade e ciências sociais, diplomando na Escola Profissional de Jovens de Lusiana. De volta ao seu país, obteve uma licenciatura em francês, inglês e história da arte pela Universidade de Oslo. Foi na universidade que ela conheceu o futuro marido, em 1959. Sônia e Haroldo se conheceram em 1959, porém, o relacionamento só começou em 1961, já que foi mantido em segredo por causa do status não real de Sônia. Foi só nove anos depois que o príncipe recebeu a permissão para se casar com ela. Segundo sua biografia oficial no website da Casa Real, em março de 1968, foi anunciado que o rei Olavo havia dado sua permissão para que o príncipe herdeiro casasse com uma plebeia. O casamento aconteceu no dia 29 de agosto de 1968, na Catedral de Oslo, uma catedral protestante, tendo Sônia se tornado princesa herdeira da Noruega. Sônia e o marido tiveram dois filhos e tem hoje cinco netos. Os filhos são Maria Luísa, nascida em 22 de setembro de 1971, e Renko Magnus, nascido em 20 de julho de 1973. Após a morte de Olavo, Haroldo se tornou rei da Noruega em 17 de janeiro de 1991, tendo Sônia recebido o título de rainha da Noruega. Segundo a Casa Real, Sônia acompanha o rei em atividades e visitas oficiais nacionais no exterior, muitas delas com chefes de estado. Anualmente, ela acompanha o marido numa tradicional visita a um dos condados noruegueses, quando o casal visita diversas cidades, em geral, a bordo do Iate Real Norte. Sônia, além de atender atividades com o marido, como as visitas e recepções oficiais e privadas, entre elas eventos ligados à realeza mundial, como casamentos, também tem agenda própria. Além disso, e de suas muitas funções, ela também participa ativamente no acompanhamento das atividades internas relacionadas ao palácio e às outras residências reais, escreve a Casa Real. Em 2019, por exemplo, em sua agenda, constam mais de 100 compromissos. Sônia é apoiadora e patrona de diversas instituições e ações ligadas à arte, música e educação. E chamamos aqui algumas curiosidades sobre a nossa personagem real de hoje. Primeiro, após a ascensão de Haroldo como rei, Sônia se tornou a primeira rainha da Noruega em 53 anos. Segunda curiosidade, em 2005, a rainha Sônia tornou-se a primeira rainha a visitar a Antárdida. Ela estava lá para inaugurar a Estação de Pesquisa Norueguesa Kroll. Terceira, em 2020, a casa na qual ela viveu na infância foi transformada em um museu. Quando Sônia e o marido completaram 30 anos de reinado, deram uma declaração oficial, na qual eles diziam, abre aspas, estamos muito gratos por partilharmos estes anos convosco, fecha aspas. Afirmaram em um comunicado à sociedade norueguesa. Ano passado, por aconselhamento médico, o seu marido bastou dos deveres reais, o que causou muito alvoroço na imprensa. Prontamente, a rainha correu para as mídias e declarou que o rei passava muito bem. Sônia e Haroldo formam um dos matrimônios mais estáveis das famílias reais de panorama internacional. Seu passado de plebeia e seu início de vida como costureira fazem da rainha muito popular e muito bem aceita pelo seu povo. Seu sogro tinha outros planos. Queria que seu filho se casasse com Sofia da Grécia. Porém, com medo que ele renunciasse aos seus deveres dinásticos, ele aceitou o casamento dos jovens muito apaixonados. O vestido de noiva, a própria futura rainha confeccionou. Mais uma plebeia que conquista o coração do seu príncipe com sua simplicidade, sem sangue azul. Só um jeitinho muito especial e um espírito muito nobre. Espero que você tenha gostado do vídeo. Essa história vem com muito carinho para você. Te espero nos comentários. Vamos conversar por lá. Já conto com a sua companhia para o próximo vídeo. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.